200 anos da imigração dos alemães ao Brasil completa 200 anos neste 25 de julho de 2024. Dois séculos atrás havia a pobreza generalizada na Alemanha e uma oferta irresistível do imperador brasileiro na época atraiu milhares de imigrantes alemães. Roda a vinheta que eu já volto com a informação. Canal do YouTube Viagens de Ariel. Seja bem-vindo. Em janeiro de 1824, os primeiros alemãs chegaram no Brasil. Em 25 de julho do mesmo ano, 39 imigrantes alemães chegaram a São Leopoldo, no sul do Brasil, e fundaram sua própria colônia, 200 anos atrás. Muitas pessoas deixaram a Alemanha nos séculos 19 e 20 para começar uma nova vida no Brasil. O governo brasileiro estava ativamente incentivando a imigração conectado ao fim da escravidão. Vamos falar desse importante ponto histórico aqui do nosso Brasil. As consequências das guerras napoleônicas, as colheitas perdidas e a carga tributária opressiva dificultaram a vida das pessoas na Alemanha no início do século XIX. Então veio uma oferta tentadora do outro lado do mundo. 77 hectares de terra para cada família disposta a se estabelecer no Brasil. Mais gado, sementes e equipamentos agrícolas, assim como assistência financeira para os dois primeiros anos. Foi mais do que muitos fazendeiros, artesãos e diaristas alemães jamais ousaram esperar em casa. Logo, o primeiro deles respondeu ao chamado para dizer adeus à sua antiga casa. Em janeiro de 1824, um navio chamado Argus chegou ao porto do Rio de Janeiro com cerca de 280 pessoas a bordo. Foi o primeiro navio transportando alemães a serviço do Império Brasileiro. Os recém-chegados se estabeleceram nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E em 25 de julho de 1824, fundaram a cidade de São Leopoldo, nomeada em homenagem à esposa austríaca do imperador brasileiro, Leopoldina. Na verdade, ela fez campanha pelo recrutamento de alemães para o Brasil. O país sul-americano havia deixado de ser uma colônia portuguesa apenas dois anos antes. E a decisão do imperador Dom Pedro I de acolher os imigrantes não foi apenas um gesto de boa vontade. Ele queria que eles lutassem, se necessário, contra os inimigos do Brasil. Mas, acima de tudo, ele precisava de colonos para cultivar no sul do país. O fim da escravidão estava próximo e surgiu a questão de onde conseguir novos trabalhadores. As pessoas sabiam que a escravidão não poderia mais ser mantida a longo prazo e que estava se tornando cada vez mais difícil obter suprimentos devido ao bloqueio britânico do comércio de escravos. E foi então que voltaram sua atenção para os territórios alemães. Eles sabiam que havia muitas pessoas pobres lá que também estavam sob pressão para emigrar. Na época, a elite brasileira perseguia outro objetivo com sua política de imigração. Eles queriam, olha só, embranquecer o seu país. O progresso era equiparado à europeização, tanto de costumes e tradições, mas também especificamente da população. Eles queriam europeus. E não todos os europeus, mas, acima de tudo, os centro-europeus, porque eram considerados particularmente virtuosos, trabalhadores, ambiciosos e obedientes. Nada sem importância se você quisesse novos súditos. Ao longo do século seguinte, cerca de 250 mil alemães encontrariam um novo lar, a mais de 10 mil quilômetros da sua terra natal. Abre aspas, aqui você obtém um pedaço de terra do tamanho de um condado na Alemanha, fecha aspas, escreveu com entusiasmo um colono que migrou para o Brasil, para sua família, em 1827. Os colonos precisavam de espaço para suas casas, seus campos, seu gado. No entanto, a selva na qual os recém-chegados abriram caminho não era desabitada. Os povos indígenas que já viviam lá defenderam seu território e lutaram batalhas sangrentas com os recém-chegados alemães. Logo, o governo contratou tropas mercenárias que caçaram impiedosamente os povos indígenas. No Urwalboten, um jornal publicado na cidade de Blumenau, que foi fundado em 1850, foi declarado, abre aspas, Olha só, os bugre, que é um termo depreciativo para os povos indígenas, estão interrompendo a colonização e o tráfego entre as terras altas e a costa. Essa perturbação deve ser eliminada o mais rápida e completamente possível. Considerações sentimentais sobre a prática injusta de caça aos bugres, que contradizem os princípios da moralidade, estão completamente fora do lugar aqui. As tribos vagabundas devem ser dispersadas por um grande contingente de caçadores e guardas florestais bugre, e assim, tornadas inofensivas de uma só vez, fecha aspas. Nem preciso dizer que a história é repleta de coisas macabras, impensáveis hoje em dia. A população nativa não teve chance contra seus caçadores. Dois terços da população indígena foi exterminado. Os assentamentos alemães, por outro lado, prosperaram. Os imigrantes mantiveram os costumes de sua antiga terra natal e continuaram a falar alemão. Apenas alguns falavam português e as pessoas não se misturavam realmente com seus novos vizinhos. Muitos dos imigrantes ainda comemoravam o aniversário do Kaiser Wilhelm II da Alemanha, e doavam grandes somas de dinheiro para a pátria durante a Primeira Guerra Mundial. Esse isolamento levou a um grande ceticismo entre a população brasileira, e os avisos sobre o perigo alemão tornaram-se cada vez mais aparentes. Quando os nacionais socialistas estavam ganhando terreno na Alemanha, na década de 30, muitos imigrantes de ascendência alemã ficaram entusiasmados com Adolf Hitler. De fato, o Brasil tinha o maior partido nazista fora da Alemanha, e as crianças cantavam hinos nazistas nas escolas. Por fim, o então presidente Getúlio Vargas reprimiu. O partido nazista e a imprensa de língua alemã foram banidos. Clubes e escolas alemãs foram fechados, e o uso da língua alemã foi tornado crime. Isso porque o Brasil havia declarado guerra à Alemanha em ambas as guerras mundiais. Então, também era uma questão de segurança interna. Quando navios brasileiros também foram afundados por submarinos alemães, houve tumultos contra empresas alemãs administradas por brasileiros. Em outras palavras, a guerra reacendeu todo o clima, por assim dizer. Em 1945, a Alemanha nazista estava em ruínas, e a cultura alemã havia caído em descrédito. Os teutobrasileiros perderam o contato com a terra natal de seus ancestrais. Eles aprenderam português, e seus filhos sentiram como se fossem naturalmente parte da sociedade brasileira. É raro ouvir a língua alemã falada em um dialeto antigo, mas as influências dos imigrantes no sul do Brasil ainda é visível hoje. Os visitantes da região podem ver casas de enxá-emel e saborear chucrute com joelho de porco ou strudel de maçã de sobremesa. A cidade de Blumenau, fundada em 1850 no meio da selva pelo farmacêutico alemão Hermann Blumenau, é famosa pela sua Oktoberfest, uma das maiores do mundo depois de Munique. A tendência agora se inverteu. Assim como centenas de milhares de alemães emigraram para o Brasil, há 200 anos os brasileiros agora estão se movendo na direção oposta. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, cerca de 160 mil brasileiros residem atualmente na Alemanha. E neste momento, para comemorar este bicentenário, autoridades e delegações da Alemanha estão no Rio Grande do Sul para participar das comemorações do bicentenário, que se estenderão até o fim de 2024 no Estado. Diante da importância da data, o governador Eduardo Leite estabeleceu em 2021 a Comissão Oficial do Bicentenário da Imigração Alemã, incumbida de organizar as atividades comemorativas no âmbito estadual. O grupo, que foi reformulado em 2023 para agregar novas instituições, estimulou a realização de eventos em todo o Estado, desde o início deste ano, para comemorar esta importante data. As celebrações incluem mais de 120 eventos em cerca de 100 cidades gaúchas ao longo do ano, abrangendo atos interreligiosos, concertos, apresentações culturais, reinauguração de museu histórico e inauguração de monumentos. As delegações vindas da Alemanha para o bicentenário reúnem cerca de 70 pessoas dos estados de Renânia, Palatinado e Hessen, incluindo autoridades e parentes dos imigrantes radicados no Rio Grande do Sul. O calendário oficial do bicentenário reúne mais de 120 eventos, promovidos por municípios, órgãos públicos, entidades da sociedade civil e instituições privadas. Cerca de 100 cidades do Rio Grande do Sul contam com programação em 2024. Uma delas, São Leopoldo, foi reconhecida pela Lei Federal nº 12.394-2011 como berço da colonização alemã no Brasil. Este artigo foi originalmente escrito na língua alemã. Sério que você chegou até aqui no fim do vídeo? Deve ter gostado então, né? Deixa o like aí no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos que gostam de informação com credibilidade que tem aqui no nosso canal. Assim mais pessoas passarão a conhecer o canal. Estamos sempre pesquisando informações para trazer aqui no canal para você. Caso goste da nossa forma de contar as notícias sempre com credibilidade, nosso Pix também está aí na tela. Você pode doar qualquer valor ao canal, tem nosso QR Code ali também, a chave e-mail. Mande junto com o comentário do Pix a sua opinião, sugestão que eu falo de você no próximo vídeo. E quem sabe a sua sugestão vira vídeo aqui no canal, canal Viagens de Ariel. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e até uma próxima oportunidade. E lembre-se, a informação é o que nos move. Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. Canal do YouTube Viagens de Ariel, seja bem-vindo.